Bom dia, tristeza, que tarde tristeza, você vê hoje me ver, já estava ficando até meio triste de estar tanto tempo longe de você. Se chega tristeza, se sente comigo, aqui nesta mesa de bar, Viva de meu copo, me deu seu ombro, que para eu chorar, chorar de tristeza, tristeza de amar. Bom dia, tristeza, que tarde tristeza, você veio hoje me ver, já estava ficando até meio triste, de estar tanto tempo longe de você. Se chega tristeza, se sente comigo, aqui nesta mesa de bar, Viva de meu copo, me deu seu ombro, que é para ele chorar, chorar de tristeza. Tristezza, chamar. F comment MAS COM